Fala, família do Family Place! Eu sou a mamãe Family... Não, pera. Essa é a mamãe e esse é o Rodrigo. Nós trocamos de corpo? O que é isso? Galera, já vai deixando o seu like, porque hoje tem vídeo muito, muito, muito legal aqui. Muito, muito legal aqui. E tem um papagaio aqui. Tem um papagaio aqui. Então é isso. O Gregory está muito triste com a Chica. É! O que é isso? Então, vamos lá ver o que é que está acontecendo por aqui, não é mesmo? Já começa com o Gregory aprontando. Ele está lambendo os beiços. Está nada, ele está aprontando. Olha lá, vai tomar um choque. Peraí, que eu não entendi. Ai, acho que ele estava consertando o Fred. Só não entendi porque o Fred ficou com o olho preto, amarelo, daí que ficou... Ele estava consertando, ele estava arrumando o Fred. O que é isso? Eita, Chica. O que está acontecendo? Ah, do mal. Olha lá, olha lá quem está por trás. Vani. Quem é que está por trás disso? É a Vani. Nossa, então eles são cegos para não ver a Vani lá. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí. Coelhinha. Que quem escrever coelhinha, eu vou dar coraçãozinho aí. Vou escolher alguns para dar coraçãozinho. Vani é bem safadinha. Olha lá. Pode ser perigoso. Ai, deu ruim. Não. Já levou um rodão. Eita. Eita. Mas ela percebe o que está ali acontecendo com ela, né? A Chica vê... E olha lá, olha. Olha lá. Não, ela apertou de novo para ela ficar muito mal. E ele está fazendo de tudo ali para ele defender o Gregory. Olha lá. Que isso? Ai, não. Ai. O controle. Mas ela está correndo. Ai, não. Vai dar ruim. Tomou todo o coração dela de maldade. Mas a animatronic tem coração? Um de ferro. Olha lá. E agora? Vai, Freddy. Olha lá. Ele tentando fazer ela lembrar dos momentos. Ai, não. Não. Olha lá. Vani. Ué, espera. O que aconteceu? Ele conseguiu pegar a Vani. Olha lá. Ó. E aí a Chica voltou a ficar boazinha. Ele pegou o controle da Vani. Olha lá. Viu? E aí? A Chica ficou boazinha novamente. A Chica deve estar mentindo também. Ai, até ela chorou. Tá, mas eles estão lá tretando. Hã? Burrou, hein? Uau. Ah. E o coração dela voltou a ficar super bonzinho. A cara do coração. Comenta a cara de doidinha. Cara de doidinha? É. Ah. E eles terminaram felizes. E a gente vai terminar com um abraço. Com um abraço. Mas antes eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se vocês também querem fazer parte da nossa família, se inscreve no canal aí e ativa o sininho, beleza? E esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo. Tá hipnotizado? Vai com a bela, tá cheiroso? Sim. Sim. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.